Olá, pipeteiro! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Tudo Sem Firulas. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza, empresa que ensina você a criar apresentações melhores, mais rápido, perdendo menos tempo, sendo mais criativo e por aí vai. Então já segue a gente em todas as redes sociais, procura aí Minimiza ou Minimiza Apresentações, que a gente está em todas elas. E hoje eu vou falar de um tema bem específico e quem assiste Shark Tank, se você que está aí e assiste Shark Tank, vai entender do que eu estou falando. Porque hoje eu resolvi trazer os 5 maiores erros de um pitch. E eu já falei, já fiz um vídeo aqui no canal explicando o que é o pitch. Então vai estar aqui no primeiro link da descrição o que é um pitch, mas basicamente o pitch é um discurso de vendas mais rápido para que você consiga ali marcar uma reunião, conseguir um investimento, ter ali uma entrevista e por aí vai. Então o pitch é uma apresentação rápida, convincente e que tem muita, muita, muita persuasão. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou falar dos 5 maiores erros que você não pode cometer, principalmente se você é empreendedor, é startupeiro ou pensa até em ir para o Shark Tank. Se você já assistiu algum episódio de Shark Tank, sabe que a galera chega lá no tanque dos tubarões e vai fazer a apresentação para os sharks, para os tubarões que são os investidores. A parada é que aquele discurso ali que geralmente a edição corta um pouquinho e tal, ele deve durar ali mais ou menos uns 5 minutos. E o pitch não tem um tempo certo para acontecer, ele pode ter ali 1 minuto, 2, 3, 5, 10 minutos. Tem gente que faz pitches menores, tem gente que faz pitches um pouco mais longos, mas tem erros que são fatais e que você não pode cometer. Então a galera que faz um pitch bem feito no Shark Tank, geralmente ganha investimento, porque os investidores apostam no empreendedor, ou seja, no apresentador, muito mais do que no negócio. Então se você fala bem, se você se expressa bem, isso facilita muito na sua conversão de venda, de você conseguir o investimento. E na maioria das vezes, eu acho que talvez nunca, no Shark Tank eles não usam slide, mas um pitch pode ter slide, que é o que a gente chama de pitch deck. Então que 5 erros são esses? O primeiro erro é ultrapassar o tempo disponível. Então se a pessoa que você está ali apresentando te deu 3 minutos, você tem que apresentar em 3 minutos. Ponto, simples assim. Você tem que respeitar o tempo das pessoas e respeitar as regras. Não adianta nada você já quebrar uma regra logo de cara. Como que a pessoa vai confiar em você? Não dá pra ultrapassar o tempo disponível no seu pitch. E se você é startupeiro, sabe que investidores, diretores, cargos de alta liderança têm agendas apertadas. Então você tem que mostrar esse respeito e mais ainda, disciplina com o horário. Então assim, não tem como ultrapassar esse tempo. Erro número 2 de um pitch que você, cara, você não pode fazer isso, que é ter um início de baixo impacto. O que isso significa? Começar o pitch de uma forma pouco empolgante. Um pitch que você não tem curiosidade. Você tem que começar de um jeito que mexa com o lado emocional das pessoas, ou você traz um dado super interessante daquele seu mercado pra realmente prender a atenção das pessoas. Senão, o que vai acontecer? Elas vão pegar o celular, responder o WhatsApp, responder e-mail e por aí vai. Pra um pitch que é muito rápido, e aí você realmente precisa ter um início, a primeira frase super impactante. Então pensa nessa primeira frase com carinho, porque ela tem que prender a atenção das pessoas até o fim. E o nosso cérebro, ele dispersa muito, muito, muito rápido. Então você precisa pegar a atenção dessas pessoas logo no início. Tem várias formas de fazer isso. Se você quiser um vídeo só sobre como começar uma apresentação de forma impactante, deixa aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo em breve, tá? Mas só se você se inscrever no canal, deixar seu like e deixar seu comentário. Eu quero esse vídeo, Laís. Fechou? Coloca aqui. Erro número 3. Assim como o início é muito importante, o fechamento também é importante. Por quê? Porque é a última coisa que o investidor, que a pessoa, que ali vai ouvir de você. Então você tem que passar uma boa impressão. A última lembrança ali, né, é a que fica. A gente tem a primeira impressão, é a que fica, mas a última coisa que a gente fala é o que gera ali, geralmente, mais lembrança. Porque foi a última coisa que a gente falou. O Jacquin do Masterchef, aqui eu tô hoje falando de programa de TV. Mas o Jacquin do Masterchef sempre fala que não adianta nada você ter um ótimo restaurante em que as entradas são maravilhosas, os pratos são incríveis e ter sobremesas ruins. Por quê? A sobremesa é a última coisa que o seu cliente vai comer no restaurante. Então você precisa ter uma sobremesa boa, pelo menos uma sobremesa, porque é a última coisa. E no pitch é exatamente esse mesmo conceito. Você tem que encerrar com chave de ouro, chamando o investidor ou a pessoa que você tá apresentando pra dar um próximo passo com você, pra vocês seguirem juntos. Então pensa no seu próximo passo pra fazer essa call to action, essa chamada pra ação e fechar em grande estilo. O erro número 4 é você falar da sua solução, ou seja, do que você tá propondo da sua empresa, da sua plataforma, da startup que você tá criando, antes de falar do problema que você enxergou no mercado. Os investidores, eles entendem, eles querem saber o problema que você enxergou e qual é a solução pra esse problema. Não dá pra você inverter essa ordem. Primeiro você fala do problema e depois você fala da solução. Isso é super, super, super importante no storytelling, no roteiro do seu pitch. E nessa hora, quando você fala do problema, explora essa dor, fala o que as pessoas passam, fala de números, fala do mercado, como que isso tá hoje e como que a sua solução, depois que ela foi implementada, ela vai realmente conseguir resolver aquele problema. E aí a gente já vai linkar com o erro número 5. O último erro aqui que é você apresentar só uma ideia, porque a ideia não vale nada. Não existe pitch perfeito se você não tem nada executado. A apresentação bonita, linda, maravilhosa, os slides incríveis, uma solução incrível, não é nada se você não tiver validado ali a sua solução. Então, no pitch, você tem que mostrar quem é o time que tá envolvido pros investidores entenderem. Quem são aquelas pessoas que estão por trás? Qual é a expertise dessas pessoas? Será que elas são complementares? Tem alguém ali do time que realmente vai ajudar com a tecnologia, com o marketing e por aí vai? Então, é importante você mostrar que tem o time e que você já tem ou usuários, você já tem um resultado financeiro, quanto você já vendeu, quantos você já vendeu, enfim, problemas que você passou na execução, o que você teve que mudar durante o caminho, porque isso é storytelling. As pessoas acham que storytelling é só contar uma boa história, mas elas esquecem que boas histórias nem sempre terminam em finais felizes. Então, é legal você falar de problemas que você enfrentou até chegar no modelo de negócio que você tem hoje, na solução que você tem hoje. Fala dos erros, fala dos problemas, porque as pessoas se identificam com isso e você mostra vulnerabilidade. Você gera essa conexão. Isso é muito legal, porque todo empreendedor, inclusive os sharks que estão no Shark Tank, eles também passaram por vários perrengues até serem milionários. Então, isso já traz essa vulnerabilidade, mostra que você sabe lidar com os obstáculos e que você tem ideias criativas para realmente seguir em frente, insistir, porque se nem você acredita no negócio, na solução, cara, por que o investidor vai acreditar? Então, pipeteiro, esses são os cinco maiores erros que eu vejo a galera cometendo em um pitch no Shark Tank e isso serve para você também quando for fazer um pitch deck usando slides, pensa sempre nesses cinco erros para você não cometer usando slides ou não usando slides, sendo um pitch para investidor, sendo uma apresentação de vendas, uma apresentação persuasiva, uma apresentação que é um pouco mais curta de cinco minutos, de dez minutos, pensa nesses cinco erros para você não cometer mais, beleza? Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda terça e quinta às dez da manhã, você pode almoçar assistindo a gente, aprendendo com a gente, se divertindo, tem várias playlists, maratona aí o nosso canal e se inscreve, porque a maioria da galera que assiste o nosso vídeo vem do Instagram, vem do LinkedIn, vem do TikTok e não se inscreve aqui no canal. Então, se inscreva aqui no canal também, não deixa de seguir a gente, porque queremos colocar aqui uma plaquinha de 100K, maneiro, né? Então, ajuda a gente a chegar mais perto dessa meta. Então, galera, até o próximo vídeo, se inscreve, manda para os seus amigos e tchau!